Música Nessas ánguas paradas de calma De demônios não vai ser em tudo Sinto um turminhão em minha alma Que às vezes pode vir o mundo Oh, quem põe essa bela mensagem Quem concorda com o meu coração Todas as águas não tem a imagem Quem é meu e essa solidão Nessas águas tranquilas e celeras É a causa da minha paixão Nessas águas roubam minha manhã Que é uma causa do meu coração O barquinho que ela remava Hoje morre no fundo das águas E a mulher que eu ainda adorava Hoje é a razão desta amada Toda noite em grande agonia Adormeço chorando de dor Recordando as duras que um dia Ela fez ao me dar o seu amor Hoje ela está junto de Deus E espera quando eu chegar E os lábios que já pudam ver Toda noite em grande agonia Toda noite em grande agonia Toda noite em grande agonia Toda noite em grande agonia